O gênio americano Paul Morph controla aqui o exército brancos e ele começa com E4. Henry Balthier controla as negras e responde com E5. Depois de cavalo F3 e D6, temos aqui no tabuleiro a defesa Filidor. Uma defesa bastante sólida, porém ela é passiva, já que o bicho de casas escuras fica atrás da cadeia de peões. Aqui o Morph joga D4, E por D4, Dama por D4. O cavalo das negras desenvolve atacando a Dama. E aqui para o Morph não perder tempo com a Dama, ele crava o cavalo. As negras jogam o bispo D7, bispo cravando o cavalo. E o Morph decide abdicar do par de bispo, trocando o bispo pelo cavalo. Agora é a vez do Morph, ele joga o bispo G5 atacando a Dama. F6 pelas negras, o bispo tem que sair daí. Ele volta para a casa de H4 e as negras desenvolvem o cavalo para a casa de H6. Cavalo C3 pelo Morph, desenvolvendo sua última peça menor, preparando para fazer o rock. As negras jogam o bispo E7 também, preparando para fazer o rock. Então, rock pelas brancas, rock pelas negras. É o fim da abertura e agora começa o meu jogo. O Morph joga Dama C4, cheque. O rei vai para a casa de H8. Cavalo D4. Esse cavalo aqui, ele não está ameaçando quebrar o par de bispo. A ameaça verdadeira aqui é um duplo, dando duplo na Dama e na torre. E como as negras defendem isso? Jogando Dama D7, que agora a Dama segura a entrada do cavalo aqui na casa de E6. O Morph continua com a torre de AD1, trazendo a torre para a coluna semiaberta. Então, aqui as negras jogam a torre F7. Esse lance aqui foi uma perda de tempo. Você vai ver que esse lance não foi bom. Porque depois de F4, aqui o Morph quer ganhar bastante espaço na ala do rei para poder atacar. Aqui é a era romântica do xadrez. Esse partido aqui eu encontrei lá no GES.com, procurando lá e vi que já termina com um checkmate muito bonito. Por isso que eu escolhi trazer ela aqui para o canal. Aqui as negras jogam a 5, querendo aqui contra-atacar na ala da Dama. O Morph joga a F5, ganhando mais espaço ainda na ala do rei. Torre volta para F8. Não falei que essa torre tinha sido uma perda de tempo? Ela foi para F7 e voltou para F8. Cavalo E6, colocando o cavalo em um posto avançado. Isso aqui é chamado posto avançado porque o cavalo não pode mais ser expulso, porque os dois piões já avançaram. E além disso, tem esse pião aqui na casa de F5 que suporta o cavalo. E essa foi a ideia do lance F5, além de ganhar bastante espaço, deu um posto avançado para o cavalo. Torre G8 pelas negras, que a torre estava atacada. A4 pelo Morph, porque ele quer atacar na ala do rei, mas ele não quer que as negras fiquem expandindo aqui na ala da Dama. Então para não se preocupar com a ala da Dama, ele joga logo A4 e para com as ambições das negras. Cavalo G4, o Morph joga Dama E2, porque ele quer trazer a dama para a do rei, que é onde ele quer atacar. E a Dama estava cá do outro lado na ala da Dama. Então por isso que ele joga a Dama E2 e já está atacando o cavalo, então o cavalo tem que sair daí. Ele solta para casa de A5 e o Morph joga isso G3. Ele quer trocar o bispo pelo cavalo porque o cavalo é um ótimo defensor do rei. É uma das peças melhores para defender o rei, é o cavalo. Aqui as negras jogam torre C8, com a ideia de jogar bispo D7 e trocar o bispo pelo cavalo. Porque esse cavalo aqui é um monstro. Então ela quer trocar esse bispo que não está fazendo muita coisa por esse cavalo monstro aqui. Mas não vai dar tempo, porque o Morph joga bispo por E5, eliminando esse cavalo, D por E5 e torre F3. Uma bela subida de torre, já com a ideia de jogar torre H3 e botar na mesma coluna do rei. Aqui as negras jogam bispo D7, que era o plano delas, trocar o bispo pelo cavalo. Torre H3 pelo Morph, não dando tempo de trocar e as negras jogam H3. Por que aqui não dá tempo de trocar? Por que se toma o cavalo, aqui tem mate em 2. Com torre, toma em H7 check, o rei é forçado a tomar e check mate. Veja que não tem como o rei fugir. É mate. Feliz para o check mate. Essa era uma das habilidades do Morph, é de encontrar essas sequências de check mate com muita facilidade. Então aqui as negras não podem tomar o cavalo, você tem que defender essa ideia de check mate, que elas jogam H6. E o Morph joga D2, ameaçando novamente check mate. Aqui as negras não podem tomar o cavalo, porque de novo tem mate em 2. Com sacrifício da torre de novo, aqui a torre tomaria o peão de H6. E depois, era forçado a tomar, o rei não tem peão de ir. E a dama toma com mate. Veja que não tem nenhuma peça que possa cobrir o check. E o rei não tem como sair, que a dama está tirando essa casa. Seria um belíssimo no check mate. Então as negras de novo tem que defender essa ideia de check mate. Elas não tomam o cavalo, jogam o rei H7, defendendo o peão. Mas agora caiu o bispo na casa de D7. Aqui as brancas não tomam a dama, porque está defendida pela torre e já perdeu a peça. Elas jogam o bispo D6. Bispo D6 agora sim, ameaçando tomar a dama. E aqui tem mate em 6. Se você quiser pausar o vídeo e tentar encontrar o mate em 6, mas é muito difícil. E mais um off-encontro. Olha a sequência de mate 6. Começa com o sac fixo da torre. A torre toma peão, check. Esse peão está cravado, não pode tomar a torre. O rei não tem para onde ir. Ele é forçado a tomar a torre. E agora vem torre D3. Olha a calma. E aqui, deixando a dama. Não pode tomar a dama, porque aqui seria mate. Mate em 1. Check mate. O rei não pode vir para essa casa, o peão não deixa. Não pode vir para essa casa, o cavalo não deixa. E a torre está dando check. Tem um belíssimo no check mate. Então aqui as negras não podem tomar a dama. Elas têm que fazer outro lance. Eles tentam atirar o rei, mas aqui tem mate em 3. Com dama F7, check. O rei é forçado a ir para a casa de G4. Torre H3, check. A torre está defendida pelo peão. O rei é forçado a sair dessa coluna da torre para a casa de G4. E agora check mate com dama H5, check. E essa termina a partida. Vamos ver aqui a precisão dessa partida? Nos outros vídeos eu não estava colocando a precisão. Olha só. 94% de precisão. É uma precisão impressionante para uma partida jogada no século XIX. Onde não existia computadores, não tinha tantos livros de teoria. Os caras eram só no talento. 94% de precisão. É incrível. Olha só. Nenhum erro. Nenhuma chance perdida. Nenhum agafe. Ele só cometeu 4 imprecisões. Então galera. Se você gosta de xadrez e quer apoiar o canal, deixe seu like aí. Se inscreva no canal. Muito obrigado por assistir o vídeo e até o próximo vídeo. Valeu!